Sozinhos, vim passar uns dias de descanso, curtição, com o Flavinho. Eu tô aqui, eu dormindo. E aí, aconteceu uma coisa que eu não esperava de uma certa pessoa. Quem será essa pessoa, não é, Mirela? Ai, ai, ai. Olha quem veio parar aqui. Você duvidou, achando que eu não vim aí, eu vim atrás de você. Tá vendo que eu deixo você só? Aí, ó. Você não desiste mesmo, né, Mirela? E após o término de relacionamento entre Mirela e Yugni, parece que eles voltaram com força total ao romance. Mirela viajou para as Maldivas e acabou sendo surpreendida ao ver Yugni com flores esperando ela na porta do hotel. Colocando um ponto final nas especulações de que eles realmente voltaram. Quero saber de vocês o que vocês acham do retorno do casal Mirela e Yugni. Vim passar uns dias de descanso, curtição, com o Flavinho. Se você gostou do vídeo, já vai deixar um like aqui no canal e se inscreva se você não é um inscrito. E aí, aconteceu uma coisa que eu não esperava de uma certa pessoa. Quem será essa pessoa? O Flavinho